E aí kpopers e dorameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje galera com reaction do episódio 5 de Youngstar, eu tô um pouquinho atrasada Mas vamos lá, tá bom? E foi? Meu Deus, já começou com o Jani Meu Deus, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Eu tô real com medo desse episódio Meu Deus, ok, isso vai dar ruim Ele vai tentar ser notado na rua Bom, ainda que lembraram o nome do grupo, já é algo... Ai Deus, ok, chamou a mãe de irmã, ok Meu Deus, ok, ele vai dançar BTS Meu Deus, Jani, ele não tem vergonha alheia, sério, nenhum louco de vergonha alheia Ai Deus, ok Eu tô bem, eu estou bem, não Ok, que vergonha alheia O que ele tá fazendo? Colando pôsteres Gente do céu, coitado do boy Gente, eu tô com muita dó desse potinho Ok, a alegria dele de achar alguém que conhece ele, tadinho Ok, a alegria dele de achar alguém que conhece ele, tadinho Gente do céu, eu tô com muita dó E aí Jani, Jui, não é muito sem noção, gente do céu Norei nukigoo shipper Tê, 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 tê Eu sei, acho que eu sei Golden Shade, você sei? Eu sei Mas 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 eu sei Por que eu sei Por que eu sei Por que eu sei Por que eu sei E aí Gente do céu, ele tá muito... Ok, propaganda Ele tá muito em choque Eu não sei se ele tá mais em choque Quando não reconhecem ele ou quando reconhecem ele, tadinho O concorrido, o seu próprio A mulher pode agir Joc네요 verse 1 Olha só, olha. Chanta. Você é fan-se, sei. É alguém que ele tá conhecido해�ro? Você gostou. Ele nunca gostou. Olá屁ефra等一下 Você não você tem forma uma mulher Eu to mano que ele personagem Todo mundo tem PRESенное Cabo de Car bate Steve Gente! Ok! Quando o seu fã é fã do seu amiguinho! Gente, olha esse boi! Você é engraçado! Eu vou te dar uma coisa! O que você quer? Eu vou te dar uma coisa! Eu vou te dar uma coisa! Então vocês... Fique em casa! 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 É uma terra de sal! É bem que eu morro! Gente, olha aqui, eu não sei se eu morro, mas com o jeito dele. Gente, o cara tirando foto, ok. Ele pode sair colando isso pela cidade inteira, assim, livremente? Eu acho que não. É. 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 Ok, Junjun, isso foi um pouquinho pesado, né? Ok, mas ainda sumiu. Agora ele foi tirar foto? Eu admito que eu queria que tivesse mais dessas máquinas de foto aqui no Brasil. Que raios ele tá fazendo? Mas o que que ele tá fazendo dele? Meu Deus. Máscara no olho. Agora a máscara no lugar certo. Isso é tão Junjun. Meu Deus, ok. 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 Ok! Ok! In생 4장! O que ele vai fazer com essas fotos? Ah, ele autografou. Ah, ele vai deixar na loja? Ok, isso foi tão... Pra variar, o Jane manda muito bem na propaganda, na divulgação e fazer você dar risada. Assim, eu não tenho o que falar. Ele é único. Em breve eu vou continuar aí gravando, galera, os episódios. Sei que eu demorei um pouquinho, me perdoem. Mas é isso, tá bom? Deixem seu like, se inscrevam aí pro canal. E não se esqueçam de acompanhar aqui o canal e o blog, lá o site, com as novidades, tá bom? Beijo!